O 2022, é e agora o Lázaro acabou tocando errado, tenta avançar o Elielton, veio por baixo a cobertura É a pressão agora em cima do Elielton que acabou perdendo o Lázaro, vem Flamengo, sai a tabela entre ele e o Diego Lázaro depois, ele na sequência ia tentando a ligação com o Gabigol e ficou com o escanteio É, pois é, o último top foi da marcação do Alts enquanto estamos vendo a tabela entre ele e o Diego De novo girando com o Thiago Maia, faz o lançamento, boa, bola pro Marcos Paulo Tem espaço, ele ajeita, cruza, bola, passa por toda a área Rodrigo Caio, tem o seu joelho focalizado mais uma vez, o joelho direito, sem mais, que assustou Olha o lançamento, o Lázaro vem, Flamengo acabou perdendo Que bola, que partiu lá do campo de defesa, o Lázaro recebeu em condição legal Mais uma vez, que lançamento do Thiago Maia, hein Olha como o Lázaro recebeu em boas condições e quase pinta um golaço, quase o primeiro do jogo O Dinei tá aí, ó, com o João Marinho, deu um pique, escapou, vai ganhar mais o escanteio, não prefera Aí ele deu uma cambalhota que o juiz nunca vai marcar falta Foi muito ruim essa cavada do Marinho Sabes muito, tá? Não foi nada Não foi nada, o Marinho demorou pra dar essa cambalhota Você viu que o cara já tinha passado, Cazé? Marinho, trouxe pra perna esquerda, tentou achar o Gabigol A bola foi um pouquinho comprida demais, o Gabigol agradece, ó, a ideia era boa Agora o Gabigol e o Marinho se aproximaram pra tentar uma tabela, Marinho de longe Tem um mini-míssel, né? Esse é um mini-míssel aleatório Olha o alto chegando, uma bola tranquila pro Hugo aqui, que acabou sofrendo falta do Elielton E aí